Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui porque como vocês devem ter percebido aí pela capinha do vídeo, eu voltei. Vou recomeçar a fazer os vídeos aqui para o canal, para o boteco. Então, antes de começar a postar vídeo que nem uma louca ali, eu quero compartilhar com vocês aí o que aconteceu. Principalmente para aquelas pessoas que estão acompanhando aqui o meu trabalho. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu fiquei bem feliz porque eu recebi um monte de mensagem pelo meu Instagram comentando sobre essa situação de eu abandonar aqui o boteco para me dedicar àquele outro canal que eu tinha criado, que era o detalhe da obra. Então, eu fiquei feliz, muitas pessoas me mandaram mensagem e eu pude ler coisas muito legais, assim, a respeito tanto do meu trabalho quanto da minha pessoa. Então, eu fiquei feliz mesmo. Eu queria, inclusive, agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem. Eu não vou falar os nomes aqui porque eu não sei se eu posso falar e também não pedi autorização, então eu não vou falar os nomes aqui e também tenho medo de falar e esquecer de alguém. Então, quem escreveu lá, quem mandou mensagem lá, sabe. Então, muito obrigado mesmo. As palavras de vocês fizeram bastante diferença, assim, nessa minha decisão. Outra coisa, vocês devem estar se perguntando, né, tá, mas e o detalhe da obra? Gente, não deu certo. Eu estou sendo bem honesta com vocês. Eu criei aquele canal porque eu gosto muito de arte mesmo, eu gosto muito de literatura também, só que toda vez que eu postava vídeo lá, eu acabava vindo olhar aqui como é que estava o boteco. Eu não consigo me desligar desse canal do Boteco Humanístico. Eu simplesmente não consigo me desligar desse canal. E claro que às vezes eu fico chateada, assim, porque os vídeos que eu posto não tem muita visualização, mas a sensação que eu tenho é de que se eu parar de fazer esses vídeos, vai ficar faltando algo no meu dia. Então, porque eu já estou, a minha vida é toda organizada para fazer esse trabalho aqui na internet, para produzir vídeos. Então, tudo que eu estudo eu vou produzindo textos e aí eles se transformam em vídeos. Então, é isso, eu não consigo abandonar esse canal. Eu fico até feliz que eu não consigo abandonar esse canal, na verdade, porque eu gosto desse canal, eu acho esse nome sensacional. Esse canal tem toda uma história, ele já tem quase 10 mil pessoas inscritas. Então, eu vou trabalhar melhor em mim e essa história de não ter muita visualização em alguns vídeos, porque eu tenho vídeos aqui que tem muitas visualizações. Então, é uma coisa minha. Eu sou muito perfeccionista, eu sou muito assim, como é que eu vou dizer, empolgada com as coisas. Então, eu não faço um vídeo por fazer, eu vou lá, estudo, eu depois penso na edição, eu quero que as pessoas vejam, eu quero que as pessoas comentem, nem sempre isso acontece. Principalmente porque o mundo aqui da internet é gigante, tem muita gente produzindo conteúdo. Então, é isso. Durante esse tempo que eu fiquei sem trabalhar aqui no Boteco, como eu falei, eu senti muita falta. Mas também esse tempo serviu para que eu pensasse em outras coisas para fazer aqui para o Boteco. Então, vai ter outras novidades. Conforme eu for fazendo, se for montando as próximas novidades, eu vou avisando aqui vocês. Então, continuem acompanhando aqui os vídeos e continuem aí participando ali da comunidade do Boteco. E sempre que vocês puderem, por favor, comentem, deixem um joinha aí. E também, para quem não é inscrito aqui no canal, já se inscreve ali para me ajudar aqui, para fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Então, é isso. Eu agora vou parando por aqui. Já dei meu recado aí que eu estou de volta. Eu vou começar a postar os vídeos aqui no Boteco Humanístico. E todas as sugestões de vocês são aceitas, vocês sabem disso. Esse canal só existe por causa de vocês. Eu me dedico por causa do conteúdo que eu quero passar aí para vocês. Então, faz todo sentido, né? Esse canal nem existiria se não fossem as pessoas. Mas, enfim, agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanha aqui o meu trabalho. E mais uma vez a todas as mensagens que eu recebi lá no Instagram. E acho que é isso. Eu agora vou parando, então, como eu falei, para começar a organizar aqui as gravações dos próximos vídeos. Tchau, tchau. E a gente se vê aí na nossa comunidade e nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.